salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo estamos aqui no paulinho o carro é a carreta do bicho lá então eles não tá descendo a funk já vemos fazer a entrega da moto danilo já já a gente vai lá para a casa dele e a fanta aqui galera o painel zão é um leque e é que é dessa no ds e vamos ver se porém vai fazer a moto ligar a hora de fazer força e pega a câmera você fala lógico que eu falei não dá não que eu vou filmar descendo deixa eu filmar você aí você aparece no vídeo na balanha eu não quero aparecer não hoje tudo tá bom só aparecer minha voz tá bom pega na balanga aí ô versola aí então pelo amor deus calma calma com o motor o bicho você é bruto em mineiro rapaz isso aí ó mano tá doido me falou que eu quero que a do creme aí rapaziada assim é que motinha top mano senta doido louco aqui a faz hora é mas eu te muta nela aí mano então ela pode falar pra baixo da Muta nela aí. Muta pra você sentir o drama do bagulho, parça. Da hora ou não? Você vai ter que parar com o pé. Não tem freio não, fi. Então vai aí, rapaziada. Será que não vai dar a primeira partida? Não. Cuidado, hein, mano. Cuidado, louco. Que o bagulho desembestar aí, fi. Não vai frear não, doido. Não desce não, Versute. Ah, doido. Que era doido. Vai uma frente freando aqui, mano. Rapaz, o bagulho vai dar um tranco, sabe? Pessoal, o bagulho vai dar um tranco, já era faísca. Vai dando lá na parede lá. Rapaz, ó, eu não quero apagar a pintura do bagulho do cara ali, não, mano. Vai na frente pra você ir parando o bagulho, doido. Rapaz, pra apagar a pintura do bagulho lá, mano. Aí, ó. E assim, quem falou que não anda? Quem falou que não anda o trem, rapaziada? Aí, meu Deus, só não cai de lado, hein, Versute. Meu Deus, só não cai de lado, hein. Só não cai de lado, já põe aqui pra dentro. Aí, tio. E aí, mano. Ó o que tá aqui. Beleza ou não? Vem ver nosso brinquedo aqui, bicho. Quem disse que não ia... Quem falou? Hã? Ah, você acha que não. Ninguém acreditou nisso, né? Ninguém acreditou, né? Mas tá aí, ó. Olha o que vocês fizeram. Oh, fez tudo, filho. E o quadrilácio que é balança de estrada, ó. As rodas de CB Twister das novas. O que você achou, filé ou não? Tão louco mesmo, hein. Agora o remap é C, filho. Mas primeiro a gente tem que ligar, né? É, tem que ligar. É que eu compro um remorfe sem bala. Mesma coisa, né? Não, mas já fez um progresso aí, né, mano? Não, a moto, tipo assim, só falta ligar os freios, colocar o... A gente comprou dois bacalhau de 150 Sport. Já era, filho. Pô, ficou legal, cara. Ficou bem feito, mano. Ficou, ficou da hora. Acho que dá pra dar uns 280 por hora sem a vibrar. Meu Deus. Dá não, cara, ele? Tem que trocar esses pneus aí, filho. E aí, o que você achou do bagulho? Louco, hein. Ficou da hora ou não? Top? Tem coragem de dar uma puxadinha na frente ali? Ah, tem, né? Tem que trocar esses pneus aí, tio. Colocar o pneu? Olou, que era pra um mais fino ainda. Oloco, lá que 50, pai. Esse aqui tava na CB300, mas deu 200... 230 por hora, filho. Esse pneu aqui, doido? É, rapaziada, ó. Aguenta. Então é isso aí, rapaziada, ó. Vai desmontar aqui, arrancar a central e vamos ver se a gente dá aí a primeira partida aí. Primeiro risco do fogo, beleza? E aí, tio? E aí, tio? Deu certo o pneu ou não? Não. Tá umas duas horas que você tá mexendo aí? Deu certo não. Ainda não? Pode ficar aí? Ah. Eu resolvo. Se ficar aqui, você resolve? Tem que tentar desabilitar o clúdio ali, né? Não deu certo. Cadê a central? Aqui, ó. Deu certo não. Daí, tem gasolina aí? Não, não. Tem gasolina? Vamos tacar fogo. Precisa tacar fogo, mano. O Zé Clé falou no vídeo lá que se não pegasse, vai tacar fogo. Ô, falei, se não pegasse, vai tacar fogo com essa moto, bicho. Não, não. Eu resolvo. É que não precisa de tempo. Hoje é sábado, todo mundo cansado. Uma hora da tarde. Uma hora, né? Vamos tomar uma. É, 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 né? Comeu uns três quilos de picanha ali. Segunda-feira não é trabalho. Ah, então beleza. Então, então. Deixa a central. Então se vai resolver, se não ligar, eu tenho que tacar fogo, hein? Ah, vou. Mas vou aqui tacar fogo hoje, se não pegasse fogo. Projetinho da hora, ficou o máximo. Ficou top, né? Tem bastante detalhe ali ainda, mas... Não, mas isso aí ele vai fazer. Mas filé. Só de a gente dar partida. Massa pra caralho. E aí, Cauê? Não, mas eu não sei o nome. O nome, mas eu quero... Projeto é fósforo. Projeto é fósforo? Só, olha, gasolina. Tem um monte aqui. Eu tô doido pra ver a partida da moto, mas tá difícil essa moto, hein? Tô indo dormir na alzuleira. Rapaz, ô, eu sonho. Eu sonho que tô dando partida da moto, mano. Parece que eu tô de óculos escuro. Rapaz, neguinho. Eu tô sonhando. Você também sonha que tá dando partida nela? Sonho que eu tô deitado nela, dando 224 corões. 200? Tá dando no limite. No limite. Tá dando no limite. E você? E você? Tá ansioso pra andar na moto? Mas você tem coragem de andar? Tem quem chegou ali. Tem mesmo? Vixe, Maria, rapaz. Olha quem chegou aqui. Olha o cara aí, ó. E aí? Mas, senhor, mas não é de você ter vindo aqui. Era surpresa, mano. Não, mas não vi ainda, só. Ah, você não viu ainda? Ah, mas já viu ali. Tem um parceiro, o Pepe. E aí, beleza, mano? Viu, cegado? Viu, cegado? Viu, cegado? Viu, cegado? Viu, cegado? Nossa, senhora que eu tô fazendo uma obra lá, que eu vou falar com você, né? Ô, tchuzinho. Tá fazendo a garagem, tá? Aí, ó. Tá vendo, cara? Tem sete carros na garagem? Tem que passar na garagem. Tem a caixinha de fósforo, que é o... E o pão, ele não ficou bravo ou não? Rapaz, você sabe me empinar? Ah, eu sei. Agora, se ela para ali... Você já virou pra trás? Um monte de vez. Ô, motinha dele, a varetinha, né? Pinin de dois, pistãozinho de estrada. Pra empinar. Motorzinho de nove e nove. É, motorzinho de nove e nove. Mas passou ele no dinamômetro lá no marão, né? Passou. Rapaz, quantos cavalos deu? De doze. Doze cavalos? Rapaz, agora vai dar uns doze e meia. Passa. Ô, mas o que você achou do projeto ali? Então, eu nem vi. Nós trouxe pra tentar desbloquear o code aí, mas tá difícil, mano, pra desbloquear o code dela. Nós não conseguimos desbloquear o code, ó. Pode, vai ter que deixar a central com o Paulinho, e pra Paulinho ficar aí batendo a cabeça na central aí, doido. Como é que o que é esse? De hornet? De hornet. Será que vai empinar? Ah, mano, eu acho. Eu acho que ela vai andar trepando. Ô, mas assim que tiver pronta essa moto, tiver pronto funcionando, andando mesmo, eu vou trazer aqui pra ela dar um rolê. Ela vai dar pra Rua do Grau lá pra dar um peão com ela. Ó, roda de CB Twister, ó. As rodas de CB Twister, falta ligar freio ainda, falta colocar radiador, falta colocar os bacalhau. Tá muito louco, mano. Aí não tem nada, a gente tá só pra tentar fazer a... Balança da CB Twister também? É balança de estrada. Isso tem mais alongadinha. É, mais alongada. As rodas da CB Twister. Das novas, né? Das novas, é, 2018. Tá muito louco. Aí, painelzinho aqui, a gente colocou um... A frente, na verdade, que é a frente 150, né? Que é a bengala mais grossa, o reforço é melhor. É engenharia, mano. Da hora, né? Você vê assim, a moto, mas bonita, né? Mano, que titã que é essa aí. Olha o que eu não ganho mais do trem. Só que calma o mandado também, né? Tá louco. De bermuda, pega fogo, agora. É, vai pegar fogo. Adaptamos aqui a transmissão, a transmissão de CB300. E o peão é da Hornet mesmo. A nós torneou o peão pra caber dentro dessa corrente aqui, né? Ah, tem que diminuir os dentes, né? Tem um estrigo, vai onde? Vai ser um... Ainda cobrou dois bacalhau de 150 Sport. Ah, legal. Aí vai ser dois bacalhau de 150 Sport aí. Já vai, tio? Vem embora, a moto descansada. É, a moto ficou chique. Esse tanque aqui é de carburada. Aí ele vai pôr um tanque de jetada. A gente até trouxe o tanque aqui pra tentar ligar ela hoje, ó. Aí vai pintar depois do tanque. Esse aqui é um tanque de jetada. É, que a bomba é por dentro ali, né? Pra não usar bomba externa, nada. O escape, a gente vai fazer um escape lá na GRS. Aí vai fazer com as quatro curvas, a ponteira, vai fazer tudo. Vai ser igual o da Hornet mesmo. Vai ser pra filé. Aí vai fazer, tipo, pra ser, sair aqui adaptado nela. Sordinho, né? Então o escape vai servir só nela, só. E deixar com o tio ali pra ver se o tio desbloqueia pra nós. Não, tem que estar em casa aqui. Se não resolver, eu falei, vou tacar fogo. É isso aí, rapaziada, ó. Então, felizmente aí, mais um dia não funcionou, certo? Foca aí, lazarinha. Olha, a câmera é difícil focar, viu, rapaziada? Essa câmera aqui, hein? E aí, Rafael, vai andar no trem ou não vai? Com ansioso, não é ansioso mesmo. Mas você tem coragem mesmo de andar? Tem coragem mesmo de andar? Faz o quê? Com a presa empinar. Aí sim. Você vai ver esse cara aqui. Esse cara vai quebrar a moto no meio. Esse cara aqui é doido. A fã? Fã no motor de Barnett? É, você vai quebrar no meio a moto. Você é meio doidão. Ó, eu quero deitar nela. Você quer deitar? Você quer deitar? Você não pega mesmo, tá ligado? Sai mandando, mandando mesmo. Você vem assim... Ah, a primeira chave aqui, ó. Mano, quero ver qual foi a ser a reação daquela boca ali, ó. Ah, pai do céu, bicho. E aí, Cauê? Felizmente aí... Tem que deixar na mão do tio aí, mano. Tá todo mundo. Tá todo mundo triste, galera, ó. Batendo, precisando a moto lá de Marília aqui. E o tio falou que vai... Que hora você acordou hoje? Acordei era às 5 horas da manhã, doido. E... Rapaziada, vai ter que mexer na central ali, vai ter que... Vai ter que dar um trampo. Então vai ter que deixar a central com ele aí, que tem uns arquivos aí que ele vai ter que achar ali ainda. Não, a moto não vai levar embora pra terminar o que falta nela, né? Aí na central ele consegue testar em alguma moto aqui, ele falou. É... Último caso a gente vai ter que comprar uma Futec, né, mano? Vem, Cauê. Último caso a gente vai ter que comprar uma Futec aí. Tem que fazer o quê? Na moto lá tem que fazer o freio dianteiro, adaptar o painel certinho lá. Dá pra estar o painel, a frente, confirmar tudo lá. Vai ter que fazer bastante coisa. Bom tio, não é ficando por aqui então. Deixa nas suas mãos aí, beleza? Não, deixa na moto. Rapaziada, ó. O canal do Paulinho vai estar aqui embaixo. No Instagram. Porta nesse lá. Compra ele lá. Ó o Instagram aqui, ó. Ó, agora vocês vão lá no canal dele e fica comentando lá, ó. E aí, deu certo a central do... É, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí... Come logo isso aí. É, sinal que a gente vai apertar de trampa e ele esquecer um pouco, ele vai ver o comentário. Fala, puta, central. Cadê a central? Vai resolver. Cadê a central? Hashtag cadê a central? Beleza, rapaziada? É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.